Amor! Ai que bom! Será que eu vou te sujar? Voltou! Sai daí! Eu cobrei o cachê dela. Exatamente. Tudo questão de dinheiro. Quando é vídeo meu eu cubro. Ricardo Eletro. PÁ! Eu cheguei um fogão no meu povo. Eu falei isso agora. Ele pagou... Quem é a voucher pra me alimentar, né? Ele tá a voucher. Tá saindo isso há bastante tempo. Carla, você tá visivelmente alterada. Robson, meu amor... As coisas acabam, acontecem. Não precisa gritar. TPM. Você tá no TPM. Só te dizendo que na verdade acabou. É só isso que eu tô querendo te dizer. Calma, Carla, não. Calma. Calma, olha só. Vamos conversar. O que é que você tá jogando, Magal? Aposta de futebol. Eu tô um pouco preocupada por você ir no canto. Se escondendo das pessoas. Não, nada. Pode fazer alguma coisa? Hã? Eu tô fazendo alguma coisa? Você tá... É... Tem um... Tem um... Um livrinho? Um livrinho, né? Tem. Sentibar, né? Leitura. Sem TV. Sem TV. Sem TV. Sem TV. Diga que a TV vai ter um livro. Então a gente vai com o livro aí, mano. É... Sem Anjo de Solidão. Tá louca, tá bem louca, né? Tá bem loucona. Né, essa louca? De novo. Eu não tô louca. Tá louca. Senta aí, essa louca. É... Põe até mais perto dela. Não, muda essa aqui, sabe? Desculpa. Tá. Vamos lá, vamos dar essa aí, então, do Mulheres. Prepara. E... Nossa! Tá estérica, né? Vem cá, não é o meu lado agora? Não, não. Ah, tá. Tá no meu lado. Achei que era meu lado agora. Querida, a gente já vai ver se eu fazer o seu lado. Se precisa. Rodei? Mudou. Dois, um. Ih, não. Não, eu tenho que chegar. Escurra. Prepara. Eu tenho que ir pra acionar, né? Esqueci. Ah! Robson. Eu preciso de você. Eu saí rindo, você virou. Eu saí rindo muito. Vamos mais uma? Vamos lá, prepara. Fica aí que eu sento no teu colinho, tá? Prevado. Prepara. Prevado. E... Ação. Larga essa faca. Larga essa faca! Você vai machucar alguém com isso. Ah! Ah! O que é isso? Ah! Fizigança! Ah! 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 Com lindo a cara pra rir que eu não tô! Tá, assim, ó! Ah! Eu tenho como uma mulher que fica vendo! Ah! 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 A chave ficou em quadro agora. Sabe uma coisa que eu acho sobre essa fala? Fica parecendo que ela é barbeira. Eu não gosto dessa fala. Eu acho que poderia ser tipo, você parou muito mal o carro. Ah, você parou mal o carro, é. Você estacionou muito mal o carro. Mas a piada é o seguinte. Você prendeu o meu carro. Porque no final, o crédito explica isso. No crédito, a gente até não lembrava de roteiro que era essa parada. Tipo, que era meio... O crédito fala que a mulher precisa do homem só por causa dessas coisas. Tipo, mais de um carro positivo. Mas a gente pode fazer uma opção, tipo... Você prendeu o meu carro. É, você prendeu o meu carro, isso. Ah, isso é bem melhor. Porque assim, se você vira e fala Robson, eu preciso de você para tirar o carro. Você quer ver que a mulher não faz isso. Eu acho isso um tanto quanto machista. Por mais que não seja isso... É, porque o crédito... O crédito corrige depois. Mas vamos com duas opções. Essa de novo. Para eu ter aqui da chave escondida. E o negócio do... Vamos lá, prepara. E ação. Foi, cortou, vamos pra casa. Prepara. Temos, vamos lá. Prepara. Ação. Cai, 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 cai. Amor. Eu preciso conversar. Amor. Eu preciso conversar. Fala. Não dá mais pra mim. Eu quero me separar. Calma, amor. Eu tô calma. Eu acho que a gente tem que fazer isso com tranquilidade. Imaginei que você pode ficar aqui e eu posso ir pra casa da minha mãe enquanto eu procuro alguma coisa pra mim. Ok, mas você vai ter que se virar sozinha, hein? Não vou te sustentar, não. Óbvio, se eu ganho mais que você. Claro, né? Olha o golpe dela. Vai impedir de ver meu filho, né? Eu vou brigar, tá? A gente pode pedir a guarda igualzinho, né? Ih!